E aí porcada, beleza? Web Rádio Porco chegando na área, é isso aí, não se esqueça de se inscrever no canal, já deixar aquele like pra fortalecer ainda mais aí o canal da Web Rádio Porco, é isso aí né, acabamos de receber a informação que o Sampaoli não aceitou aí a proposta do Palmeiras né, e tudo indica aí que ele vai fechar mesmo com o Flamengo né que, né, putz, é brincadeira né porcada, o que que fizeram né, pra contratar aí o Sampaoli, né, foi Galiote pra lá pra, né, contratar, o cara pediu 2 milhões de reais né cara, pra chegar e fazer, né, pra, né, contratar o Palmeiras pra chegar, é, nessa proposta né, 2 milhões pra comissão inteira, né, do Sampaoli, contratar 150 milhões em contratações, né, fizeram, meu, o que ele queria né cara, mas chegou né, 1 milhão e 660 mil, né, 20 milhões por ano, né, não chegou a um acordo então, é, o Sampaoli, né, foi hoje, sabadão, chegou a confirmação que não foi aceita aí, é, né, a proposta do Palmeiras, o Sampaoli então, é, ficou como passado aí, deve fechar com o Flamengo né, deve ser sonho dele porque, se não, já tinha fechado, já tá comprando um apartamento no Rio de Janeiro, então, acho que é por lá que ele quer ficar né, porcada, é melhor pra nós né cara, porque também ficar com o técnico que não tá afim de, de assumir o Palmeiras então, que fique por lá, né, agora a bola da vez é Luxemburgo né cara, e que eu tenho sempre falado no grupo de WhatsApp e tal, pra mim é o melhor caminho cara, um técnico que já conhece o Palmeiras, né, multicampeão com o Palmeiras o Palmeiras saiu né, tirou o Palmeiras da fila em 93 cara, né, sendo bicampeão em 94, minha opinião, Luxemburgo é o caminho da vez, é a bola da vez e espero que, né, o Palmeiras contrate mesmo o Luxemburgo, eu gosto muito do estilo dele, fez um bom campeonato pelo Vasco da Gama né, já se desligou do Vasco da Gama eu acho que esse é o caminho cara, Luxemburgo é o caminho né, que o Palmeiras tem que, tem que seguir cara, né, eu não sei né, coloca aí os comentários aí porcada qual o técnico aí depois da negativa aí do Sampaoli, qual o técnico que vocês gostariam de ver no Palmeiras, né, lembrando hein, o tempo tá passando viu porcada já chegamos aí ó, metade do mês de dezembro, né, e por enquanto nada né cara, nem técnico aí pra chegar, né, e colocar ordem na casa então acho que tem que meio se apressar porque os outros times já estão, né, contratando aí, já estão fazendo as contratações então tem que correr, tem que começar a correr atrás desse tempo perdido aí, dessa uma semana, né, atrás de Sampaoli Sampaoli brincando aí de gato e rato aí com o Palmeiras, né cara, e é isso aí cara, então tem que ir atrás rapidinho do técnico pode até ser hoje aí que fecha com o Luxemburgo, então realmente eu acho que quanto antes já deve estar com o plano B aí na cabeça aí pra fechar já com o Luxemburgo, então realmente acho que esse é o caminho a ser seguido aí pela diretoria, certo? é isso aí porcada, então, né, notícias quentíssimas aí na Web Rádio Porto, a rádio de palmeirense pra palmeirense sempre certo porcada, valeu, já deixa o like aí pra fortalecer a nossa, o nosso, não, o nosso canal, certo? valeu porcada, é nóis, Palmeiras, valeu! valeu porcada, valeu! Vamos lá.